Aqui, aqui temos o próximo titã Fala galera, tranquilidade seja bem vindo Bom, nossa próxima missão, a gente tem que derrotar titã para poder obter os itens deles Então vou mostrar para vocês os locais onde você pode encontrar titã aqui no mapa O primeiro titã que vou mostrar para vocês está logo aqui perto Normalmente, o titã se não me engano fica por essa área aqui Normalmente, se eles não estiverem aqui, se você não achar ele como eu aqui É só você dar um restart no modo livre, ver se ele vai aparecer de novo Aqui, aqui temos o próximo titã, ele está logo aqui no mapa Abre grandona, né? Parece aquele filme do Avatar Na verdade, esse titã que eu quero mostrar, ele se encontraria aqui Só que aqui tem uma torre Se você sabe de outro local onde deve ter titã, por favor deixe nos comentários o que eu vou fazer agora Como eu preciso de mais duas pedras, eu simplesmente vou reiniciar o modo livre Vou sair aqui e entrar de novo Até os titã respawnar naqueles locais onde eu acabei de mostrar Foi aí para assistir, deixa o seu like aí Qualquer coisa é só comentar aí Se você sabe de outro local, comenta aí para ajudar a gente Vamos à parada, tamo junto